O que você liga a televisão e vê cego enxergar, né? Alguém tá com o meu chapéu aí, por favor? Eu fiz um pedido, quando eu parasse pra me entregar, depois eu vou trocar de pessoa, senão eu vou esquecer. Seu nome, senhor? Apóstolo. Apóstolo. Oi. É que na semana do Natal a moto pegou eu e me derrubou. Não, a história você deixa pra lá. Parabéns, tá? Filhinho, eu falei assim, gente, eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Não posso bater papo. Tá? Não posso bater papo. Tá? Oi. Valdirinho Santiago diz que tem crente que é massa de tapioca. É só a goma. Mas também tem crente que é só farinha grossa. No máximo dá pra fazer um pirão de água e sal. Tem crente que é massa de tapioca. Tem crente que é massa de tapioca. É flor de farinha. É só a goma. Porque já passou na peneira, passou no abano. E ia servida aos nobres. É. Mas tem crente que... Tem crente que é aquela farinha grossa, sabe? Que não passa mesmo. Que é rejeitada. Quase rejeitada. É cascudo mesmo. Você morde, quase quebra o dente. Não tem uma farinha assim? É verdade. Por isso, credo. Só dá pra fazer um pirão de vez em quando, né? Porque o pirão é uma coisa rápida, né? Esse crente aí, a vida dele é rápida também. Sabia o sucesso dele? Só dá pra fazer um negócio rápido assim. Um pirão. Eu tô falando uma linguagem... O nordestino agora tá se deliciando lá. Meus filhinhos do nordeste agora... Eu entendo o que ele quer dizer.